Vamos lá Solta foguete até de madrugada Canta chufado bebendo a champanhada Segunda-feira só abre por insistência Quando o Vasco é campeão, seu José vai à Valência Vamos lá que hoje é de graça, o setor tudo quer Entra homem, entra menino, entra velha, entra mulher É só dizer que é vascaíno, que é amigo, turará Vamos lá que hoje é de graça, o setor tudo quer Entra homem, entra menino, entra velha, entra mulher É só dizer que é vascaíno, que é amigo, turará Solta foguete até de madrugada Canta chufado bebendo a champanhada Segunda-feira só abre por insistência Quando o Vasco é campeão, seu José vai à Valência O Vasco é campeão, seu José vai à Valência Vamos lá que hoje é de graça, o setor tudo quer Entra homem, entra menino, entra velha, entra mulher É só dizer que é vascaíno, que é amigo, turará Vamos lá que hoje é de graça, o setor tudo quer Entra homem, entra menino, entra velha, entra mulher É só dizer que é vascaíno, que é amigo, turará Opa!